Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente Boa tarde gente, boa tarde meu povo Boa tarde Campina, boa tarde Paraíba Estamos entrando no ar com mais uma edição Do seu programa Danado de Bom Eu gosto muito de declamar Porque eu sou uma bela poeta E gosto sempre de começar dizendo assim Quero com muita alegria pedir que aumente o som Vem compartilhar comigo da música, do verso e do tom Desse programa porreta chamado Danado de Bom Quero agradecer a todo mundo Já pela companhia, estou sentindo o clima Estou sentindo essa energia maravilhosa Vamos agradecer ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso Por mais um dia de trabalho Eu aqui e você aí juntos Vamos fazer o melhor programa até hoje Lembrar para todo mundo que eu estou aqui na sua TV Nordestina Pelo Youtube da sua TV Nordestina E também pelo melhor som do seu dial 97.3 Panorâmica FM O programa hoje está maravilhoso Esse sábado vai ser um sábado diferente Com os meus convidados Antes deixa eu lembrar para você Pedir para você Que está rolando já o link aí Nas nossas plataformas digitais Para que você que está vendo o programa Ouvindo o programa Vai lá Entre no Ilmo Rodrigues Danado de Bom TV Nordestina E compartilha Para que nós possamos levar esse programa Ao maior número de pessoas possível Olha gente Eu convidei uma turma maravilhosa Hoje aqui Para compor esse sábado Lindo Cheio de muita esperança A gente está sabendo que As vacinas estão chegando cada vez mais Estamos sabendo que Menos pessoas estão sendo internadas Muita gente recebendo alta E estamos numa felicidade Que não cabe no nosso coração E hoje a gente vai fechar Já aqui no Danado de Bom Hoje eu convidei para fazer parte Desse timaço O meu querido John Garotinho John Garotinho Toda sua cambada por aqui Também convidei ele Meu querido Ele que toca Essa sanfona Com muita Maestria Meu querido Cris Lima Hoje também Outra grande fera Na sanfona No instrumento Com muita maestria também Meu querido Roninho do Acordeão E a poetisa de hoje Ela está começando E eu tenho o maior carinho do mundo De apresentar pela primeira vez Indicação da minha querida Anne Caroline Ela Maria Fernanda Nossa poetisa Mirim E no quadro Cheio de personal Tem ele Meu querido Tieter Ox Gente, vamos começar Vamos começar com muita música Com eles John Garotinho Cris Lima E Roninho Boa tarde, gente Silvira Porrosa Segura Eu hoje quebo essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa E uma cadeira vazia E eu aqui na certeza Vendo amanhecer o dia Não posso mais E confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebo essa mesa Se meu amor não chegar Olha que eu hoje Eu quebo essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Na copos eu vou valhar Tem tanta mulher me olhando Querendo o garotinho conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa E uma cadeira vazia E eu aqui na certeza Vendo amanhecer o dia Não posso mais E confesso Confesso que vou chorar Chora que trata Eu hoje quebo essa mesa Se meu amor Maestros Com vocês É mulher Isso é o John e Garotinho Não dá nada de bom E tá danado de bom mesmo Hoje Você tá vendo como tá fazendo A gente vai fazer a mesa Salva tão gostoso O garotinho hoje vai incorporar Uma versão estranha e diferente E agora Olha pra que dois copos na mesa E uma cadeira vazia E eu com a preciosa do vale E eu com a preciosa do vale Vendo amanhecer Tô aqui, tô aqui Eu com a preciosa do vale E eu com a preciosa do vale Era a minha inclinação E eu com a preciosa do vale E eu com a preciosa do vale E eu com a preciosa do vale Virava a minha inclina Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Terminei pra discussão Seguia o jovem morro Vergonhada não tinha não Quando amanheceu dia Não me restava um tostão Chegava uma malvina com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo o riova E os filhos pedindo o pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Seguia, menina A gente só tá começando Esse é o seu danado de pão Nesse sábado gostoso, diferente Aumenta o som do seu rádio Onde a minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Para uma apresentação E me levou pra igreja Onde reina devoção Me apresentou para o padre Que me fez a convenção Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hóstia sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da... Me livrei da... Isso é pra falar em forró brega Eu canto essa Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passa as duas meditando Revivendo o meu castigo Quando é o quarto de saudade Você que tá em casa Tomou uma preciosa Diz assim... Cante! Por onde anda quem me quer Quem não me quer Onde adorará O que será da sua vida Da minha vida Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Dos braços de outra qualquer Junto tinha garantido Ah, se aquela fosse a outra Que eu amo tanto E bem me quer E chega um dia que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Vivemos sempre correndo O botou logicamente mais É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão E vou estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor é o combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer 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 A Índia foi em férias passear Formar realidade Um sonho meu Jamais eu poderia Por favor, venha me socorrer E explicar o que lhe aconteceu É isso pra quem está com ele Mas o corpido me fechou Sem eu sentir Nem eu, viu? Verdindamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Agora sim Se nada mudar Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver quem Pra ver quem Em Capim da Grande Eu vou comer xerém Eita que o programa hoje Tá diferente, não tá minha gente? Estamos só começando Muito som bacana Vai rolar aqui Na voz de Johnny Garotinho Cris Lima Roninho E esse show de sanfona aqui Com eles Com essas feras aqui Roninho e Cris Lima Mas antes Deixa eu falar pra vocês Que o nosso programa Rola sempre com a força máxima Cadê a sanfoninha, hein? A força máxima Dos nossos patrocinadores São eles Armazém das Mildezas Hipermédica Rede Farma Dental Líder Cachaça Preciosa do Vale Restaurante Gosto e Sabor Tropical Polpas e Frutas Serrana Produtos Alimentícios Ilma Cred Casa Sertaneja Laurita Imperos Grife do Bolo JB Importes Madeireira Alves Autoescola VIP Doutora Nobilene Braga AGClin E Mila Copiadora Hoje eu convidei Na verdade Foi uma indicação Da minha grande Querida amiga poetisa Anne Caroline Zilma Tem uma menina ali Que ela tá começando Que ela faz os poemas Abra espaço pra ela apresentar o trabalho dela no seu programa E eu tenho a honra hoje De apresentar pra vocês Essa linda menina Me empresta aqui o Washington Por favor Esse doce de menina Boa tarde Boa tarde Vem pra cá Vem pra cá Meu bem aqui Tudo bem? Sim Você é poetisa desde quando? Desde os nove anos Qual a cidade hoje? Eu tenho onze anos Então no entanto Eu aprendi a fazer cordeira Produzir A partir de 2019 Isso E a inspiração Vem de onde? De mãe, de pai, de amigo? A minha professora do quarto ano Rosângela Ela me incentivou muito Ela falou Pra classe inteira Mas a minha Eu tive uma grande inspiração Me deu uma força de vontade Pra aprender a produzir cordéis E desde então Não parei de produzir Qual a primeira inspiração pra hoje? Vai declamar o que agora? Bom Vem pra cá Vou falar Sobre a Paraíba A nossa cultura Muito bem Olhe pras câmeras e declame Aqui Aqui Mais pra cá Isso Pode começar No meu estado Paraíba Tem um lindo amanhecer Amo acordar com a cultura Que levo no meu viver 4 de junho de 1983 Foi a primeira edição Do maior São João do mundo Foi a data que começou o festão Tem o festival do inverno E muita comemoração Paraíba tem história E muita celebração Vale dos dinossauros A Paraíba também tem Fica localizada em Souza Um local de aprendizagem Jackson do pandeiro Também é conhecido Como também Luiz Gonzaga Que são os nossos grandes ídolos Essa é a cultura Essa é a cultura Da minha grande Paraíba Um estado de muita harmonia Que nos traz Muita alegria Muito bem Sente lá Daqui a pouco você vai Daflamar Tá bom? Olha gente Deixa eu falar aqui pra vocês Do Armazém das Mildezas Aproveita a semana Do bebê De 17 a 24 de julho E ganhe 10% de desconto Nas compras Acima de 50 reais Armazém das Mildezas Fica ali na rua João Pessoa 531 Tá? Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Para a proprietária Jerusa Um cheiro Obrigado pelo carinho Pelo patrocínio aqui do programa Tá? Hipermédica Lá tem Uma promoção Que você vai amar Cardiologista Mais eletro Apenas 140 reais Pediatria Muito bem Apenas 60 reais Atendimento Nas quartas e sextas De 13 Às 19 horas Minha gente Aproveita tá? Red Pharma A farmácia Do menor preço De toda a Paraíba Cachaça preciosa Do Vale Vale a pena Você experimentar Que ela é maravilhosa Deliciosa Restaurante Gosto e sabor Ali na rua Juremas São duas unidades Tá? Tem uma na rua Juremas E tem outra Na Almirante Barroso Um abraço Para o meu grande amigo Isaac Tropical Poupas de frutas O fruto O puro sabor Da fruta Faça seu pedido Pelo fone 9 9149 6625 Lembrar que A Tropical Poupas de frutas Está toda repaginada Bonita Nova embalagem Né minha gente? Você encontra em todos Os supermercados De Campina Grande Serrana Produtos alimentícios Não pode faltar Na sua mesa Tá? E o Mancred A sua loja De empréstimos Consignados Atenção Você que é pensionista Aposentado Do INSS Corre pra loja Que nós já estamos Fazendo 5% Liberado Pelo governo Tá? O telefone da loja É o 3339 5061 Lembrar pra todo mundo Que amanhã Lá no quintal Do Roberto Moraes Tem Amaro Neto João Paulo E Isaac do Acordeon Mas agora Tem esse timaço aqui Que eu convidei hoje Pra compor Esse meu programa E tenho certeza Que todo mundo Tá adorando A seleção musical Inclusive Combinamos aqui Nessa seleção Boa tarde John Garotinho Boa tarde Você tá bem Meu bem? Vulgo Madinha Graças a Deus Isso já é famoso Em todo canto Onde eu chego Nos eventos Que eu tô fazendo O povo pega o microfone Ô Madinha Quer ser minha Madinha também Eu digo Eita Como você querida E aí gostou Dessa seleção? Ah gostei demais E agradeço O convite De fazer essa proposta Diferente hoje De músicas É pra mim Que sou forrozeiro E comecei Minha vinda Você sabe que eu sou Bregueiro Celesteiro Quando eu comecei Eu chego lá no mercado Público das Malvini Pra tomar meu cafezinho Eu encontro Uma seleção De bregas Na sua voz Quando eu chego lá Bilsa tá tocando Incendendo aquele mercado E eu amei Quando eu vi a seleção Eu digo Ele faz esse som Pois ele vai fazer No meu programa É o único canto Que eu não fico louco Aí eu convidei Essa fera aqui Minha gente Esse daqui É Cris Lima Um dos maiores talentos Dessa cidade Ele toca um monte de instrumento Mas quando ele toca Isso aqui Eu me derreto todo dia Tudo bom Cris? Tudo bom Euminha É um prazer Estar aqui no seu programa Eu já tinha falado com você Que adoraria Ver novamente o seu programa E você me deu a honra De convidá-la novamente A honra é toda minha Obrigado por estar aqui Junto com o garotinho Roninho Os meninos aqui É uma satisfação Prazer todo meu Vamos fazer muito som Daqui a pouquinho Roninho Boa tarde querido Boa tarde minha querida Obrigada viu Por atender meu convite Eu que agradeço o convite De tocar com o Cris Nosso professor Ele é o mestre E com o garotinho Que eu quero ver Se eu aprendo A minha esticula Ficar que é elegante Ele tá assim Bem Elvis Presley É você querendo aqui Eu quero uma barba dessa Que eu não consigo Pra quem não sabe Ele tá virando produto nacional Ele tá todo na beca Vamos fazer músicas Vamos lá E agora mais um bloco Daquele maravilhoso Johnny garotinho Diferentizado hoje Vai Simbora TV Nordestina Em Panorâmica FM Ao vivo Pra toda Paraíba Pra todo Brasil Corre lá no Youtube Da sua TV Nordestina Clica e assista Rapaz Pra quem tá em casa agora Se você tá almoçando Tá tomando um negocinho Tá Se você não tiver Se você já tiver de boa Já largou do trabalho Já tá em casa Sossegado Separe a sua preciosa do barba Bota aquele que na gosta mesmo Porque até o final do programa O repertório vai ser nessa pegada Antes de você cantar Pera aí Deixa eu te amostrar Vai Você amostra aí Nossa Senhora Pessoal, pessoal Realizando eu aqui hoje Ao lado de dois São fãs No Zabumba Jefferson Sim Tá ali Cris No Triângulo Grande personista Jefferson Mundioso Você tem uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Sai, desiste, amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sai, desiste Olhe bem pra mim E me diz em mim Que eu sou teu papo Apulhado Eu vim conversar com você Logo não saber Onde foi que eu me fiz Te peço, não deixe acabar Esse amor que você Dê de corpo garotinho Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe deu bastante Se não lhe deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Sai, desiste Amor Olhe bem pra mim E me diz em mim Que me quer Me queira Me queira, me queira, me queira Esse é o Jogo Garotinho Eu gosto dessas fofocas Mi maior Perdi você Porque não julguei E nosso amor Não vou se durar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tente esquecer Pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só que seu amor Me faz tão feliz Pode logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Do seu olhar Eu grito o seu nome Chorando Mas você Vai! Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito De alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria E esse aqui, Marinho E esse aqui, esse aqui Vai! Tudo é triste em meu viver Oh, meu coração! Não consigo nem sonhar Passa o meu coração Entre luto Mas se esperarei Pois seu amor É tudo para mim Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie Sem amor Que farei da nada Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Não sei, não sei, não sei Lá, iá, lá, iá, lá Lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá Pode ser que exista alguém É difícil É, também acho Ocupando o seu lugar Mesmo assim, não sei se esperarei Agora Agora, agora Pois eu pensei Que irás voltar Volta não, desgraçado Não está mais aqui Não está mais aqui Nathalie Nathalie Sem amor E essa outra E essa outra Onde estão seus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir Que agora estão longe daqui Chorando eu saí pelo mundo Eu gosto, eu gosto Perdi-lhe sem saber onde Queria que soubesse O quanto eu te amo E quero ter você junto ao Johnny Agora Onde estão teus olhos negros Está usando óculos Onde estão teus olhos negros Onde estão teus olhos negros Que eu de perto vi antes de dormir E agora, e agora Ô si, tá louco Só falta um churrasqueiro acesa Uma peça de picanha A prensão de um vale de Carvalho Aberta Vai ó, vai ó Ai meu Deus Oh coração, sofre não E é quando eu sempre digo Não insiste em ir pra frente Com alguém que sempre te mudou pra trás Eita, até a morte Não vale a pena Tô chorando, eu tô chorando A vida é pra frente Simbora, avante Nenhuma carta pra lembrar Eu raspei E nenhum anjo pra me ajudar Tite, ó Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Me diga, me diga, me diga Quantas vezes eu falei Pra que você não me odisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora Eu pensei que tá marocada agora Vale agora Lá pra aqui, ó Eu preciso só saber Todo mundo cantando pra gente Vai Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Quando, Rony, vai Vai, 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 vai Viu pra mim qual a razão Rony, 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 Rony Nessa triste solidão Nenhuma carta pra lembrar Olha o maestro E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Por quantas vezes eu falei E por quantas vezes eu falei E por quantas vezes Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar E tocar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Faz a terceira Faz a terceira Faz a terceira Faz a terceira Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Pessoas que compartilharam o link do programa E eu tô muito feliz e quero pedir mais uma vez Que você possa fazer isso, tá bom? Então não esquece, compartilha o link da TV Nordestina Se você entrar agora lá, tá lá, TV Nordestina e Panorâmica FM Você vai no Youtube, pega o link e compartilha Você pode entrar no meu Instagram, Instagram da TV Nordestina Nos quatro Facebook que eu tenho, vai lá, o link tá rolando Compartilha, ajuda a gente a divulgar esse programa, tá bom? Não esquece, o telefone da nossa produção é 83 Paraíba 988151893, tá? Você pode ligar pra cá Quem quer se apresentar ao nosso programa Quem quer pedir alô, fique à vontade, tá bom? Daqui a pouquinho tem alô pra vocês Deixa eu lembrar pra todo mundo que esse programa rola sempre com a força máxima Dos nossos patrocinadores Eu quero aqui falar da Casa Sertaneja Quero pedir pra que você prove do melhor cuscuz recheado e da melhor tapioca, gente É ali no cinza, tá? Bodega Central, a maior distribuidora de bebidas de toda Paraíba Lauri Temperos agora está com duas unidades Unidade 1 na Feira Central E a unidade 2 fica ali no açude, em frente ao Museu dos Três Pandeiros, tá? Amplo estacionamento, loja climatizada Lauri Temperos agora tem duas unidades Autoescola VIP, sua carteira na mão, com segurança Fica ali na rua Índios Cariris Madeireira Alves Alô, minha amiga dona de casa Vai construir, vai reformar Madeireira Alves Tudo para sua construção Ali na rua Damasco, no Santa Rosa Gripe do Bolo Se o bolo é bom, é gripe do bolo Um abraço pro meu grande amigo Fábio Grande empresário, competente Um abraço, obrigado pelo incentivo sempre aqui no nosso programa, viu? Doutora Nobilene Braga Ela agora é especialista em harmonização facial, viu minha gente? A G Clean, amiga dona de casa Tá precisando de lavar o seu sofá Tá precisando de limpar o seu tapete Tá tudo feio, sujo e com aquele cheirinho Liga pra G Clean, que meu amigo Agnaldo manda uma equipe na sua casa Pra fazer a limpeza na sua casa Anote o telefone 3321-0338 Aí tem um oi também, o zap O zap, 99395-4114 Dental Líder Mês do aparelho na Dental Líder Faça já a sua avaliação nas unidades da Dental Líder O telefone é o 3341-6196 Não esquece que amanhã tem forró lá no Quintal de Roberto Moraes Com Amaro Neto, João Paulo e Isaac do Acordeon John Garotinho Oi Cris Lima Roninho Qual é a boa agora? Senta pesada Como? Senta pesada, meu porra vai Simbora Vou incorporar agora Todos os zapantes já não venceu Ai, ai, ai E todas as palavras já se calaram Boa, boa, boa Já não vi que no mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vida ao que hoje é só sonho Per novo, per novo, coraçãozinho I love you Te amo tanto, te amo tanto E que te amende os desejos E assim quando eu te deixo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo O prazer é um programa cheio de amor Vai, Roninho, vai, Roninho Te abraço, me aperta e se abraço Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Sim, maior Ela ligou terminando a foto entre eu e ela Cadê a preciosa? E disse que encontrou a júlia Vou embora em casa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela Vou pegar a preciosa do vale agora Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra me lascar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras o favor e deita O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Eu vou tomar a lapada de preciosa agora Como é que eu posso ser amigo de alguém Que tanto amei Se ainda existe aqui comigo um pouco dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Vai, uma lapadinha Se o amor que morreu dentro dela A lapada de preciosa do vale agora De verdade Você que tá na TV, tá vendo A gente tomando Vamos brindar o amor Daqui a pouquinho eu vou pedir um especial Pra uma minha amiga ali Eu conheço elas Nós vamos ao intervalo comercial Tomando uma dose Aquele preciosa Curtindo esse som maravilhoso Na voz de John Garotinho Ao som dessa sanfona Tocada por ele Por Cris Lima Esse talento incrível Pelo meu querido Roninho do acordeon Vamos tomar uma lapadinha Eu volto já já com muito mais saia Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos brindar Brindar o amor? Bacana? O amor, a saúde A amizade A vida, a vida, a vida Preciosa do vale É bom demais Eu volto já Estamos apresentando Programa Danado de Bom Programa Danado de Bom Oferecimento Restaurante, gosto e sabor Tropical, polpas de frutas Serrana Gomas Para tapioca E uma cred Casa sertaneja Bodega central Lauri temperos Autoescola VIP Madeireira Alves Ivia cabeleireira E grife do bolo No restaurante, gosto e sabor Você tem o mais variado E gostoso cardápio Para suas refeições Temos self-service Sem balança Marmitas e quentinhas O nosso cardápio Acompanhado por nutricionista Restaurante, gosto e sabor Temos buffet e salão Para eventos E estamos seguindo Todos os protocolos de saúde Nosso delivery É pelo zap 839-8871-1239 Restaurante, gosto e sabor Rua das Juremas 78 Malvinas Aprenda a dirigir com os melhores Estrutores da Paraíba Veículos novos e a maior aprovação do estado Autoescola VIP João Pessoa Itabaiana Cuité E Campina Grande Autoescola VIP Em Campina Fica na Rua Índios Cariris 236 do Centro Fone 3322-4413 A distribuidora de bebidas Bodega Central Tem uma grande variedade de cachaças Cervejas e destilados em geral As melhores marcas e o menor preço estão aqui na Bodega Central A distribuidora de bebidas Bodega Central conta com duas unidades para melhor lhe servir Unidade 1 Na Rua Quebraquilos Trezentos e oito Próximo à Maternidade Unidade 2 Rua Cristóvão Colombo Cinquenta e oito Próximo à Feira de Queijos Fone 9-8777-7767 Quer saborear da melhor comida sertaneja? Então vem para a Casa Sertaneja Aqui tem o mais gostoso e variado cardápio da cidade Temos sopas, tapiocas, macaxeira com carne de sol, cuscuz recheado e muito mais Aberto das dezesseis às vinte e três horas Na Rua Gabriela Victor Vasconcelos, quinhentos e quarenta e quatro, bairro Cinza Deu fome? Vem conhecer as delícias da Casa Sertaneja Nosso zap é oitenta e três, oitenta e seis, dezoito, zero, zero, quarenta Casa Sertaneja, diferente dos iguais O lé é gostoso no café, no lanche e no jantar É bom de chocolate e de maracujá De milho formigueiro, vai lá pra recostar O bolo bem quentinho derrete meu paladar O bolo é bom, bom Se é grife do bolo, o bolo é bom, bom Se é grife do bolo, o bolo é bom, bom Se é bolo, é grife do bolo Precisando de empréstimo? Ilma Crede Sua loja de empréstimos consignados para aposentados, pensionistas do INSS, funcionários da Prefeitura, governos, municipal e federal Trabalhamos com todos os bancos Crédito rápido e mais seguro Ilma Crede Ligue e solicite uma atendente na sua casa 3339 5061 87462893 Ilma Crede Sua loja de empréstimos consignados Rua das Juremas 23, nas Malvinas, Campina Grande Ilma Crede Fazer um empréstimo nunca foi tão fácil Laurí Temperos Os melhores temperos para a sua casa Uma infinidade de produtos naturais Atenção para a grande revolução dos últimos tempos O chá milagroso O chá milagroso é diferente de tudo que já se viu no mercado Milhares de homens e mulheres já provaram e viram o resultado O milagroso elimina todo o líquido retido sem comprometer a massa magra O milagroso você só encontra em Laurí Temperos E você, está esperando o que para provar? Faça seu pedido pelo nosso zap 98832 9596 Laurí Temperos Rua Cristóvão Colombo, Feira Central, Campina Grande Madeireira Alves Aqui é madeira com força A maior variedade de madeiras você encontra aqui E tudo em materiais de construção Se você não achar na Madeireira Alves Não acha encanto nenhum Solicite agora mesmo o orçamento através do nosso zap 83 9610 8118 Ou ligue 3321 3900 Aceitamos todos os cartões Madeireira Alves Aqui na Rua Damasco 269 Santa Rosa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu sou Jerusa Cavalcante Nós somos o Armazém das Mildezas E eu quero convidar você a fazer um tour para nossa loja Venha para cá Tudo em perfumaria, cosméticos, utilidades domésticas Embalagens, aviamentos, enxoval para bebê Material escolar, escritório, brinquedos, presentes e muito mais Nós estamos localizados na rua João Pessoa Número 527 Armazém das Mildezas O nome certo para sua economia Polpa de frutas tropical 100% natural Sem corantes ou conservantes A polpa de frutas tropical É saúde direto na sua mesa Para toda a família se deliciar E o melhor Você encontra em supermercados, mercadinhos Lanchonetes, restaurantes Frigoríficos espalhados por toda a Paraíba Prepare seus sucos de forma mais prática e totalmente natural Ligue ou faça seu pedido através do nosso WhatsApp 83 991 49 66 25 Trabalhamos com pagamentos à vista e no boleto Polpa de frutas tropical O puro sabor da fruta Doutora Nobilene Braga É excelência no que faz Ozonioterapia e odontologia estética em Campina Grande E vem conquistando o mercado de maior tendência Para transformar sua vida E fazer você mais nova e linda Instituto WN Rua Afonso Campos 152 Centro Campina Grande Fone 3342 2900 E 8789 8900 Voltamos a apresentar Programa Danado de Bol Estamos de volta aqui pela sua TV Nordestina no Youtube E também pelo melhor som do seu Dio 97.3 Panorâmica FM Você está ouvindo o som dessa sanfona maravilhosa Talvez desses grandes artistas Roninho do Acordeon E meu querido Cris Lima Gente, o nosso programa rola sempre com a força máxima Dos nossos patrocinadores Armazém das Mildezas Aproveita a semana do bebê De 17 a 24 de julho E ganha 10% de desconto nas compras Acima de 50 reais, tá? Fica ali na Rojão Pessoa 531 Armazém das Mildezas Hipermédica Atenção que cardiologista mais eletro Está custando apenas 140 reais Pediatria, consulta 60 reais Atendimento de quarta e sexta-feira De 13 às 19 horas, tá? Rede Parma A farmácia do menor preço de toda Paraíba Cachaça preciosa do Vale Vale a pena você conferir e degustar Restaurante Gosto e Sabor Na Rua das Juremas E a outra unidade é nas Malvinas ali Na Rua das Juremas, nas Malvinas E a outra unidade é a unidade Unidade ali na Almirante Barroso Trapical Polpas de Frutas O puro sabor da fruta Faça seu pedido pelo telefone 91496625 Serrana Produtos Alimentícios E uma crede A loja do aposentado e do pensionista Fica ali nas Malvinas Na Rua das Umburanas Telefone 33395061 Casa Sertaneja Prove do melhor cuscuz recheado Da melhor tapioca ali no cinza Meu amigo Fábio Bodega Central A maior distribuidora de bebida de toda Paraíba São duas unidades na Feira Central Laurita Imperos Agora são duas unidades Uma na loja Uma na Feira Central E a outra loja no Açude Ali em frente ao Museu dos Três Bandeiros Autoescola VIP Sua carteira na mão com segurança Ali na Índios Cariris Madeireira Alves Tudo para sua construção Na Rua Damasco Ali no bairro do Santa Rosa Gripe do bolo Se o bolo é bom É gripe do bolo Doutora Novelene Braga Lembrar que agora Ela tem especialização Em harmonização facial A G Clean Amiga dona de casa Ligue 3321-0338 E solicite uma equipe Na sua casa Para lavar o seu sofá O seu colchão Dental Líder Mês do aparelho Na Dental Líder Faça sua avaliação Urgente Nas unidades É só ligar 3341-6196 E eu continuo aqui Com essa festa Com esse show De grandes músicos Como Chris Lima Como Roninho E também estou com ele Meu querido John Garotinho Que com certeza preparou Mais um bloco musical Para a gente Da Pontinha Quer que venha agora? Preparamos Vamos fazer aquelas Por favor, maestro Isso é para rasgar A gente rasga Bora Oxa, safona Forro 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 Isso com aquele Cava que sabe dançar É isso aí, amigo Eu quero que risque meu nome Na sua agenda Não riscou ainda Esqueça o medo da fome Não me livre mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu dádio Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu talapô de trocaria Você vai descartar as vezes Talapô de multo Não pode chamar O programa hoje vai até meia-noite Nesse clima Aô, madame Johnny Garotinho No avião de 40 Danado de bom Você Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me livre mais Por que já estou cansado De ser o remédio Tá bom demais esse negócio Tá bom demais Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sempre quis Cansei de limpar sua força Quando você não se sentia feliz É sempre assim, né? É verdade Por isso é que eu decidi Quebra a cara fora Aí se arrepende Aí volta Aí volta Aí quando volta Não é do mesmo jeito Só pra bagunçar É como se fosse Um litro de água cheia Vai secar Quando seca Acabou-se Pode jogar no mato Pode até encher de novo Mas a água não é a mesma É verdade E é o que muda d'água Que não recicla É verdade Oh, saudade Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele é sim Do perfume dela Que ficou no frasco Somente a dele Mostrando que o quarto Já foi um sinal De um grande amor É E hoje Que eu me encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existi Um mil de cabelo No meu paletão Som, garotinho Lembrei De tudo dentro de nós No amor vivido Aquele fio De cabelo comprido Já cheguei do nada Dando em nosso suor E você que está ouvindo Compartilha Compartilha Lança no Brasil Em setembro Garotinho Para o mundo Por Europa O maior São João da Europa Vamos instalar Mas em breve Para produto A nível de Brasil Isso Aguardem Aguardem Vamos dizer agora ou não? Não, agora não Você me pede da carta Que desapareça Que eu nunca mais te procura E pra sempre me esqueça Se barra Posso fazer sua vontade De atender Seu pedido Mas se esquecer A vontade Ainda ontem Chorei de saudade Eu só tô aqui Relembro a carta Sentindo o perfume Mas se fazer Com essa dor Que me invade Manda esse amor Me mata O ciúme Eita Eita Senhor É pra parar, é? Deixa eu convidar mais uma vez A minha presa linda Qual a inspiração Nesse momento, querida? É agora Eu vou recitar um cordel Sobre a minha cidade O lugar onde eu moro Lagoa Seca Lagoa Seca Muito bem Para a câmera Fique à vontade Lagoa Seca Minha cidade Tu és bem conhecida Com uma grande popularidade De muitos artistas O artesanato local É famoso mundialmente Pela arte em geral Da nossa querida gente Um local muito visitado É a Cachoeira do Pinga Um local esplêndido Para ir com sua família O Convento Ipuarana Também é conhecido Nos traz a Virgem dos Pobres Para fazermos pedidos Ainda no Convento Ainda no Convento tem o Museu do Índio A Casa Sertaneja Lembrar para todo mundo Provado Melhor Cuscuz De toda Paraíba A Casa Sertaneja Fica ali No cinza Minha gente Bodega Central A maior distribuidora De bebida De toda Paraíba Laurita Temperos Agora tem duas lojas Autoescola Vip Madeireira Alves Grife do Bolo A GECLIN Anote o telefone A GECLIN 3321-0338 Tá Meu amigo Aguinaldo Manda uma equipe Na sua casa Limpar, lavar O seu sofá O seu tapete Eu fiz isso na minha casa E foi maravilhoso E o preço é sensacional Tá Dental Líder Olha gente Este é o mês do aparelho Lá na Dental Líder Faça já a sua avaliação Em qualquer uma das unidades Tá O telefone É o 3341-6196 Lembrar que amanhã Lá no forró de Roberto Moraes Tem Amaro Neto João Paulo Isaac do Acordeon Tchau do garotinho Cris Lima E Roninho Bora Vamos dar aqui agora Qual é a boa? Uma endossada também Vamos fazer a misturada Já que eu tive a alegria A honra de participar Do tributo a Domingos Eu queria cantar aqui Uma canção que eu amo Essa canção Eu me lembro muito Do meu sertão Do meu carilho Do meu povo Já quero mandar um abraço Para o pessoal De todo o sertão Do nosso carilho Que está assistindo Especialmente São João do Carilho Que é a nossa terrinha E essa canção Canta para nós Que somos nordestinos Arrochados Puxa aí meu amigo Vai Ô John Você sabia que essa música É de um cara Daquilo de Campinas Sim João Gonçalves Que nos deixou recentemente Isso Grande compositor Fica a nossa homenagem Também Né Memoto Olha Põe o show de Roninho e Cris Lima Eu venho do sol ardente Pra puro lugar ao sol Eu sou um sobrevivente Da seca do ceridó Não tenho pão nem abrigo Trouxe a família comigo Quero mudar pra melhor São muito boas Seu moço As terras do meu sertão São ricas Terras Seu moço Dá tudo em plantação Mas quanto falta Invernada São pobres Não vale nada Só a moeira do chão De burro Não mestrurei Esmero e chuva do céu Agora sinto um problema Debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada Que não me entende de nada Com filhos para criar Me detrapalha o seu rosto O garotinho palpão E Cris e Ron me atornar Arroz Tchê! Oh, saudade do meu Sajuan Se Deus quiser, né Roninho, né Cris Meninos, ano que vem Vamos ter a alegria de voltar A escutar verdadeiramente o forró tocando Ao vivo pra galera Eu venho no sol Eu venho no sol ardente Procuro lugar ao sol E sou sobrevivente da seca do ciritão Não tenho pão, nem abrigo Trouxe a família com o rosto Quero mudar pra melhor São muito boas, seu moço As terras do meu sertão São ricas terras, seu moço Tá tudo em plantação Mas quando falta invernada São boas, não vale nada Só a poeira do chão De burro não estudei Esperei chuva do céu Agora sinto problema Debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada Que não me tem nem de nada Com filhos para criar Sou alegre igual ao jumento Me dê trabalho E a noite vou estudar Salve, dominguinhos Ao som da safona Desses maestros maravilhosos Saiba que tô muito honrado, viu? De tá aqui no meio dessas duas peras Toda bem Tô com perto de vocês É maravilhoso Fico sempre escutando A cantiga de vem, vem Quando você vem cantando Penso ser você que vem Fico de hoje no caminho Porque não vejo ninguém Ai, 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 ai Porque talvez talvez seja ninguém Ai, ai, ai Porque não vejo ninguém Quando perca a esperança Parece uma plantação E sento lá no terreiro, esforo roxo com a mão Sem plano, pobre, coitado, fazendo risco do chão Fazendo risco do chão Tá vendo, meu bem, tá vendo, comendo se querer bem Fazente levar em volta a cantiga de vem, vem É, 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 a cantiga de vem Olha pra ele aqui É bom Um, dois, três, cinco Quando vim, vim e cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Arrebenta, arrebenta Ao vivo é assim Ao vivo é assim Ao vivo é assim Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Fico com os olhos na madeira Quando eu vejo uma poema Eu sou logo que é você Fico de uma meia levantada Olho logo pra estrada Que atravessa o Moçambém Olha, já estou roendo E a saudade é testemunha Do caro de aborrecer Quando na janela me derrocha O café da nossa luz Sangalão Quando vim, vim e cantou Corri pra ver você Canta, Cris Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás As saponinhas As saponinhas, vai As saponinhas, saponinhas Eita Quando eu vim do sertão Do seu mosto Do meu bodocó A maló pega o saque O cadeado E a dera um nó Só trazia a coragem E a cara Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Um abraço Pacinho Medes aí Marcando presença Quando eu vim do sertão Do seu mosto Do meu bodocó A maló pega o saque O cadeado E a dera um nó Só trazia a coragem E a cara Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Esse é John Garotinho Eu penei Mas aqui cheguei Cris Lima e Hong Usa um triângulo No matulão Do zongongue Usa a bomba Dentro do matulão Vem coisa, viu? Xote, maracato e baião Tudo isso eu trouxe Do meu matulão Do meu matulão Para a gente 83 Paraíba 88151893 Pede alô Pede uma música Fique à vontade, tá? Lembrar para todo mundo Mais uma vez Que você pode compartilhar O nosso link Para nossas Plataformas digitais Para suas Plataformas digitais Fique à vontade, tá? O programa Danado de Ponto É um oferecimento De armazém das miudezas Minha gente Aproveite A semana do bebê De 17 a 24 de julho E ganhe 10% de descontos Acima de 50 reais Armazém das miudezas Fica ali na rua João Pessoa 531 Jerusa Aquele abraço, mulher Hipermédica Atenção Que o cardiologista A consulta do cardiologista Mais o eletro Você vai pagar A pena 140 reais Consulta Na pediatria 60 reais Atendimento De quarta E sexta-feira De uma Até as sete Horas da noite Red Pharma A farmácia Do melhor preço De toda Paraíba Cachaça preciosa Do vale A tradicional Cachaça Do alambique Restaurante Gosto e sabor Duas unidades Uma nas malvinas E outra na almirante Barroso Tropical Poupas de frutas O puro sabor Da fruta Faça seu pedido 91496625 Serrana Produtos alimentícios E o Mancred Sua loja De empréstimos Consignados Atenção Aposentado E pensionista Liga agora 33395061 Há 12 anos No mercado Esse ano Vamos completar 13 anos No mercado E o Mancred Não esquecendo Mais uma vez Que amanhã Lá no forró Do meu amigo Roberto Moraes Tem muito forró A partir das 5 horas Da tarde Com Amaro Neto João Paulo Isaac Do acordeon Vamos agora O nosso quadro O xente personal Com ele Meu querido Teacher Ox Coach Ox Coach Ox Agora É muito chique A palavra de hoje É Dores Nas Juntas Olha esse repertório De John de Garotinho Menino É uma dor de cotovelo Não dá né É uma dor de cotovelo Uma dor na junta Exatamente essa palavra Gostou de hoje A programação Não é virosa não Maravilhosa Esse repertório Qual a função Das articulações Do nosso organismo Tite Pois elas Dão a mobilidade Dos segmentos Do nosso corpo Mas o que são segmentos São as partes Do nosso corpo Do nosso corpo Movimentar a perna Movimentar o braço Movimentar a cabeça Então sem a articulação Não existiria esse equilíbrio E essa postura correta Que é o que une Os nossos ossos né Então o que faz Nós sentirmos Dores nas articulações N motivos Quais são os melhores exercícios N razões né Que faz com que sinta essas dores Uma delas É o sobrepeso Você há de concordar Que quem está com sobrepeso Com obesidade Fica todo quebrado Todo cheio de Desvios posturais E de dores né Entre outras doenças Crônicas como A osteoporose Né A osteopatia As dores relacionadas A doenças Desculpando Relacionadas Ao reumatismo Então essas também Causam muitas dores Nas articulações Indicação de exercícios Todo exercício Você pode fazer Para minimizar as dores Nas articulações né Então toda prática De atividade física Sendo bem orientada E sendo executada Executada na intensidade Correta E com a mecânica Do movimento correto É um exercício Indicado para dores Articulares Porque a prática Irrugada De exercícios físicos Fortalece Movimenta a articulação E faz ganhar osso também Além de músculo Muito bem Olha eu quero mandar um cheiro Para uma amiga minha Do Cruzeiro Eliane Ela não perde um programa Ai que bom Da Nade Bom Ela é minha parceira Certo E A Silvia Da programação Da TV Nordestina Do programa Da Nade Bom Deixa eu mandar um beijo Para toda a equipe Da Academia Corpus Segunda-feira Estarei voltando Viu minha gente Dizer para todo mundo Que a Academia Corpus Está no ar 24 horas Tem professor De noite e madrugada Isso E a hora que você chegar Na Academia Você vai ser acompanhada Por um profissional Então não tem desculpas Tá minha gente Academia Corpus 24 horas no ar Gente sigam Nosso querido Teacher Ox Desse o Instagram Por favor Agora coach Agora Tá lá no Instagram já Coach Já mudou O Treinador Mas por que Essa notificatura coach Porque Nós cuidamos Do indivíduo Em todas as áreas Da vida O ajudando A ter qualidade de vida Dentro da que áreas São essas Nutricional Psicológica Atividade física É muito importante O equilíbrio Entre essas áreas E por isso Coach Corpus Chique demais Então no próximo sábado Você volta né Volto com mais Mais palavrinhas No dicionário Sim 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 Muito obrigado Muito boa sua participação Deixa mais uma vez Eu agradecer Essas feras aqui Menina Eu tava ali Eu não me concentro Eu já sou uma pessoa Não muito fácil De me concentrar E ali conversando com o Tite Eu vi nessa sanfona Só falta um falar né Misericórdia Eu amo esse instrumento Eu sou fã desses meninos Cris Lima Querido John Garotinho E Roninho Pense no trio Sim Bora pro mundo Vamos tocar Vai tocar o que agora Eu tô trazendo aqui Agora a pouco Essas duas São falando aqui No meu pé do ouvido Parece que fosse um som estéreo Sabe Você escuta uma coisa aqui Escuta aqui E quando junta Escuta bonito Você precisa ouvir aqui Nesse ponto aqui Ele tá tocando aqui dentro É uma maravilha Show de bola E agora O que é que você quer Agora vamos lançar um desafio Eu sei que você gosta De música Daquele estilo Eu vou cantar Vou colocar Apresentadora Numa situação agora Se fosse Pra você Defender agora O momento O que é que você pediria Uma moça Bijoteria Ixi Bijoteria E quem tá ouvindo Bijoteria Sabe que é Oferecido Simbora Bijoteria por favor Acho assim O refrãozinho Eu quero cantar com você Tá certo Senta aqui Sente aqui comigo Sente aqui comigo No nosso sofá Simbora Quando a noite cai Ai meu coração É que eu sinto a falta Que você me faz Fazia Eu vou interpretar Saudade que não passa Nem me deixa em paz Tá passando A sombra de um amor Que já brilhou demais Brilhou A palavra tá certa Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu É de um garantido É de um garantido Chózinho Se oferecer o que ninguém te deu Eu tenho certeza que ninguém deu É de um garantido A você que me fez Quem é fiel Bata no preto e liga Mas eu fui fiel Sou fiel Eu fui Eu fui Sou Amei você Sinto passando Mas hoje posso ver que foi melhor assim Eu também acho Para ambas as partes Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim É o que eu tô fazendo Amor próprio né Amor próprio É o que eu tô fazendo A vida continua Só termina no último sussurro E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era romané Se fosse era muito bom Das mentiras das palavras doces Fica louco pra molhar no frio Na beleza do teu rosto Esconde o coração vazio Água pro povo garçom Esse é John Garotinho aqui No seu programa Donato de Bom Pela sua TV Nordestina e Panorâmica FM Acompanhado desse Do meu lado esquerdo aqui Tem Cris Lima Lá do lado direito No Johnny Garotinho Tem ele Roninho do acordeon O clima bom Ele e sua barba Da paixão de Cristo É o diferencial dele Simbora cantar Eu queria saber o que faço na grana do mundo Cê preciso da dor Cê preciso da burro em ponta de faconã Se não devo parar nos meus passos na beira do abismo Abração pra Rosária Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela me liga nada nos peste alguém Ninguém sabe nem pensa que um dia pulei a janela E andei pra passar pensando que logo ele vem Eu da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Entre nós dois existem dois nós Um que amarra a alma e outro o coração Essa aqui No corpo é mais paixão que amor Não é mais amor que paixão Aí, as filhas pra vocês E queixo nosso amor não se queixa A gente vem morrendo se deixa E um sem ter o outro não vê O filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor gostado só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado Nosso amor gostado só deu certo Porque foi feito errado É verdade Meu amigo raiz Pense na mulher feliz A um dia desses homens talentosos Nós que ficamos mais felizes Deu pra certeza Obrigado, obrigado Preciso dar um tempo Segura, obrigado Não quero mais você Estrela do Nordeste Cansei de nossas brigas Desse amor selvagem Nas ruas esquinas do mundo E passando mensagem Parece que você não gosta mais de mim Talvez possa me arrepender E vim te procurar Não vejo outra saída A não ser me deixar Sofrendo angustiado Por te amar demais Estamos apresentando Programa Danado de Bom Programa Danado de Bom Oferecimento Restaurante Gosto e Sabor Tropical Polpas de Frutas Serrana Gomas para Tapioca Ilma Crede Casa Sertaneja Bodega Central Laurita Imperos Autoescola VIP Madeireira Alves Ivia Cabeleireira E Grife do Bolo No restaurante Gosto e Sabor Você tem um mais variado E gostoso cardápio Para suas refeições Temos self-service Sem balança Marmitas E quentinhas O nosso cardápio Acompanhado por nutricionista Restaurante Gosto e Sabor Temos buffet E salão para eventos E estamos seguindo Todos os protocolos de saúde Nosso delivery É pelo zap 839-8871-1239 Restaurante Gosto e Sabor Rua das Juremas 78 Malvinas Aprenda a dirigir Com os melhores Instrutores da Paraíba Veículos novos E a maior aprovação Do estado Autoescola VIP João Pessoa Itabaiana Cuité E Campina Grande Autoescola VIP Em Campina Fica na rua Índios Cariris 236 do centro Fone 3322 4413 A distribuidora de bebidas Bodega Central Tem uma grande variedade De cachaças Cervejas E destilados Em geral As melhores marcas E o menor preço Estão aqui Na Bodega Central A distribuidora de bebidas Bodega Central Conta com duas unidades Para melhor lhe servir Unidade 1 Na rua Quebraquilos 308 Próxima maternidade Unidade 2 Rua Cristóvão Colombo 58 Próxima feira de queijos Fone 9877777767 Quer saborear da melhor comida sertaneja? Então vem para a Casa Sertaneja Aqui tem o mais gostoso e variado cardápio da cidade Temos sopas, tapiocas, macaxeira com carne de sol Cuscus recheado e muito mais Aberto das 16h às 23h Na rua Gabriela Victor Vasconcelos 544, bairro Cinza Deu fome? Vem conhecer as delícias da Casa Sertaneja Nosso zap é 83-8618-0040 Casa Sertaneja Diferente dos iguais O lé gostoso no café No lanche e no jantar É bom de chocolate E de maracujá De milho e formigueiro Falar pra recusar O bolo bem quentinho Derrete meu paladar O bolo é bom, bom Se é grife do bolo O bolo é bom, bom Se é grife do bolo O bolo é bom, bom Se é bolo, é grife do bolo Precisando de empréstimo? E uma crédito Sua loja de empréstimos consignados Para aposentados, pensionistas do INSS Funcionários da Prefeitura Governos, Municipal e Federal Trabalhamos com todos os bancos Crédito rápido e mais seguro E uma crédito Ligue e solicite uma atendente na sua casa 3339-5061 87462893 E uma crédito Sua loja de empréstimos consignados Rua das Juremas 23 Nas Malvinas, Campina Grande E uma crédito Fazer um empréstimo Nunca foi tão fácil Lauri Temperos Os melhores temperos pra sua casa Uma infinidade de produtos naturais Atenção pra grande revolução dos últimos tempos O chá milagroso O chá milagroso é diferente de tudo que já se viu no mercado Milhares de homens e mulheres já provaram e viram o resultado O milagroso elimina todo o líquido retido sem comprometer a massa magra O milagroso você só encontra em Lauri Temperos E você, está esperando o que para provar? Faça seu pedido pelo nosso zap 98832-9596 Lauri Temperos Rua Cristóvão Colombo Feira Central Campina Grande Madeireira Alves Aqui é Madeira com Força A maior variedade de madeiras você encontra aqui E tudo em materiais de construção Se você não achar na Madeireira Alves Não acha encanto nenhum Solicite agora mesmo o orçamento através do nosso zap 83 96 10 81 18 Ou ligue 3321 39 00 Aceitamos todos os cartões Madeireira Alves Aqui na Rua Damasco 269 Santa Rosa E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou Jerusa Cavalcante, nós somos o Armazém das Mildezas e eu quero convidar você a fazer um tour para nossa loja. Venha para cá! Tudo em perfumaria, cosméticos, utilidades domésticas, embalagens, aviamentos, enxoval para bebê, material escolar, escritório, brinquedos, presentes e muito mais. Nós estamos localizados na rua João Pessoa, número 527, Armazém das Mildezas, o nome certo para sua economia. Polpa de Frutas Tropical, 100% natural, sem corantes ou conservantes. A polpa de frutas tropical é saúde direto na sua mesa, para toda a família se deliciar. E o melhor, você encontra em supermercados, mercadinhos, lanchonetes, restaurantes, frigoríficos espalhados por toda a Paraíba. Prepare seus sucos de forma mais prática e totalmente natural. Ligue ou faça seu pedido através do nosso WhatsApp. Trabalhamos com pagamentos à vista e no boleto. Polpa de Frutas Tropical, o puro sabor da fruta. Doutora Nobilene Braga é excelência no que faz. Ozonioterapia e odontologia estética em Campina Grande e vem conquistando o mercado de maior tendência, para transformar sua vida e fazer você mais nova e linda. Instituto WN, rua Afonso Campos, 152 Centro, Campina Grande. Fone 3342-2900 e 8789-8900. Voltamos a apresentar... Programa Danado de Bom. A família se reúne nos momentos de festejo, nos momentos que precisamos de apelo. Em todas as ocasiões, ela fica sempre com a gente, nos dando amor e nos ensinando que o que importa é o amor. Sempre perto da gente e a família nos emociona, nos amostrando que o que vale é nos amar, sobre todas as coisas. Muito bem! Coisa mais linda! Obrigada pela sua participação, tá certo? Dê o seu Instagram, seu YouTube, para que as pessoas possam lhe seguir. Bom, meu Instagram é Cordel Bem Rimado, também a mesma coisa no YouTube. Cordel Bem Rimado. Isso. Isso. Manda um beijinho para a mamãe, como é o nome da mamãe? Beijo para a minha mãe, Josineide. Por estar aqui no estúdio. Também agradeço grandemente a Anne pela indicação. Um beijo, Anne. Anne, Caroline, no cheiro, viu? Mande mais talentos assim, iguais a ela para mim, por favor. E amor, obrigado pela sua participação, tá bom? Conta o vídeo no nosso programa. De nada. Gente, deixa eu lembrar para vocês mais uma vez dos meus queridos, amados patrocinadores. Agradeço mais uma vez ao Armazém das Mildezas, que está com a Semana do Bebê, de 17 a 24 de julho. Olha, você vai lá, aproveita e ganha 10% de desconto acima de 50 reais, tá? O Armazém das Mildezas, fica ali na rua João Pessoa, 531. Hipermédica. A consulta com o cardiologista mais o eletro, custa apenas 140 reais. A pediatria, apenas 60 reais. Atendimento, quarta e sexta. Os horários são de 13 horas às 19 horas. Rede Farma. A farmácia do menor preço de toda Paraíba. Um abraço para o meu grande amigo Edivaldo. Cachaça preciosa do Vale, a tradicional cachaça do Alambique. Restaurante Gosto e Sabor, duas unidades. Uma ali na Rua das Juremas, nas Malvinas. E a outra na Almirante Barroso. Um abraço para o meu grande amigo Isaac. Tropical Poupas de Frutas, o puro sabor da fruta. Faça seu pedido pelo número 991-49-6625. Serrana, produtos alimentícios e uma crédito em sua loja de empréstimos consignados. Para você que é aposentado, pensionista do INSS, corre para a nossa loja. Já foi liberado 5% de aumento de salarial. Ligue agora, 3339-5061. Fala com a nossa gerente, Ianka Rodrigues. É minha filha, viu gente? Lembrar que amanhã, lá no Pé de Serra, lá no quintal do Roberto Moraes, tem a Maro Neto, João Paulo e Isaac do Acordeon. A pedido do povo vai repetir a programação de domingo passado, tá bom? Daqui a pouquinho tem alô para quem ligou para mim pelo telefone 83-88-1518-93. Mais uma vez, deixa eu agradecer pela grande audiência da semana passada. Eu quero repetir a audiência esta semana. Eu peço que você compartilhe o link do nosso programa, tá bom? Então tá. Agora vamos de mais músicas. John. Babinha. Passe o seu Instagram, seu telefone. Tá voltando tudo. Daqui a pouquinho a gente tá nos maiores e melhores shows do mundo. Se Deus quiser. E precisa adiantar e passar o teu telefone para que as pessoas possam lhe contratar. Ah, com certeza. E aproveitar também e mandar um abração, né? Aos meus parceiros que... Sabe que o artista não vive sozinho, né? Tem que ter seus parceiros, né? O pessoal da Honorato, da Beglu, que cuida aqui dos meus topetes, dos meus cabelos, dos meus estilos. Não economizo no Laque, né? O Laque é... Minha mãe, Bilsa Confecções, que é minha patrona oficial. Meu amigo Zé Neto, da do Parque Bezerra Marinho, da Andrade Marinho também, que é especial, maravilhoso. Meu amigo Martim Leandro da Oito de Segurança, Infinity Bet, galera boa, que eu deixei um abraço. E contato com a show... É nove e quatro... não, não. Oito três nove oito oito nove meia, nove oito vinte e cinco. Oito três nove oito oito nove meia, nove oito vinte e cinco. Meio Instagram. Se puder colocar na tela aí, viu, garotão? Essa pega é no A. É Johnny Garotinho. J-O-2-N-Y. Porque a gente vai botar um H e bagunçou o coreto. Mas o meu Johnny é um Johnny normal, viu? É cancha até no nome, né, bicho? É, Instagram é Johnny Garotinho, TikTok também é Johnny Garotinho. Meu canal do YouTube também é Johnny Garotinho, tá bom? E mandar um abraço ao pessoal da Europa, especialmente da Suíça. Em setembro, vou estar por aí, minha amiga Adriana. Talvez eu vá, viu? São João da Geneve. Você vai, tá bem? Talvez eu vou, recebi o convite. Bora! De Livistão? Ah, velho! Pode contar, pode contar. Cris Lima! E Márcio tem uma programação, Márcio, eu vi o Márcio do ano que vem, viu? Tem. Você tá sabendo? Eu tô na programação. Você tá sabendo? Ela tá sabendo, não? Não sabe ficar sabendo. Ligistão, que eu diga. Cris Lima, passa o seu contato de Instagram, de telefone. E antes eu quero agradecer pelo carinho de você ter vindo. Ele tava tão ocupadinho, cheio de tanta coisa. Minha gente, mas atendeu o meu pedido. E eu quero ler a gracia de todo o meu coração, viu? Atendeu o pedido de Ima, é uma honra, tem. Bom, eu quero primeiro agradecer a você pelo convite, tá? Pra mim é uma satisfação grande estar aqui ao lado dessas figuras, aos quais eu sou fã também. E o meu Instagram é Chris, underline, é, Lima, underline music, tá? E o meu telefone é 83-987-137543. Obrigado, Ima, obrigado de coração. Eu também aqui agradeço imensamente. Roninho, querido, simpatia, talento. Vou aproveitar. Obrigada, viu? Obrigado pelos adjetivos, né? É, isso aí, moleque. São verdadeiros, viu? Obrigado, a recíproca é verdadeira. É, adjetivo, né? É, que nem eu morri, né? Queria deixar um beijo pro meu herdeiro, o Theo. Ah, o piloto. Quando eu vou tocar em qualquer canto, ele assiste, fica com a sanfoninha em casa. Ai, que bom. Meu bebezinho, meu amor. E minhas redes sociais é muito fácil, Roninho do Acordeon. Muito bem. Se você quiser contratar Roninho, fala lá no direct. Não. Ligeiro, né? Isso é ligeiro. Isso é igual a calda de cana, sai na hora. Muito bem, vamos continuar com essa farra gostosa. Mandar um abraço também pra outro parceiro meu, Madinha, que é um cara espetacular. Meu amigo Fabiano Estras, que é da 7K, seguradora maravilhosa. Você conhece, que é o filho da Francisco da Malvina. Sim, do Francisco. Fabiano, gente boa demais, o Estras. Um abraço pra vocês, viu, gente? Cheiro. Vamos nós. Simbora, de musica. Aquele bloquinho lá? Um, dois. Pode ficar de pé, pode. Bora, bora. Bora, fica de pé, bora. Até o menino quiser se levantar, pode ser motorista. Simbora, levanta todo mundo. Vamos lá. Né se despediu de mim. Né se despediu de mim. Já chegou, contando as horas, de ver o alvo e fosse morro. Se despediu de mim. Já chegou, contando as horas, de ver o alvo e fosse morro. Já nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou, contando as horas, de ver o alvo e fosse morro. Já chegou, contando as horas, de ver o alvo e fosse morro. Já chegou, contando as horas, de ver o alvo e fosse morro. Simbora. Simbora. Olha aí, Carol. Simbora. 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 Bom, amiguinhos, se vulca Eita coisa boa, eita peço lá Pois já que a pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita peço lá Pois já que a pai é boa, vamos gente aproveitar O resto lengo desse pole não demole Todo mundo tá com esse pole, com seu resto lengo E eu só vou ler o que nós falta o resto lengo Mais uma vez, meus pares Repetam, vai Olha o show, olha o show Amigo A Cris, vai Cris, agora a Cris Olha o show de São Paulo E agora quem vai? Show de acordeu Eita coisa boa, eita coisa boa Aproveita a gente que pagota é quente É forró pra toda essa gente Eita coisa boa, eita peço lá Pois já que a pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita peço lá Pois já que a pai é boa, vamos gente aproveitar Eu vou mais entrar Viva São João Oh saudade Para o ano, vai ser a festa, viu? Ela não faz Cobra cora tem, três venenos Mais o cheiro dela Oh, cheiro, cheiro Cobra, cora, tem três Mais um cheiro dela Oh, oh, oh Panorâmica FM, TV Nordestina Senhor, esse é o danado de bom Eu tô aqui, puxando fogo Com a madinha, ela Vou esperar a Mariazinha Que é mais bonita Ai, 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 ai Vou esperar a Mariazinha Que é mais bonita E mais mulher É John Garotinho, Roninho e Cris Vai, Roninho É danado de bom Mancha, meu maestro Oh, doidinho Pra me deitar naquela cama Oh, doidinho Pra me currir o teu lençol Oh, doidinho A divadade cheia Socar o carie Juntar os cabeceiros E começa nosso forró Oh, doidinho Pra me deitar naquela cama Oh, doidinho Pra me currir o teu lençol Aqui na sua Panorâmica FM No Youtube da sua TV Nordestina Compartilha, compartilha, compartilha E hoje aconteça o que aconteça Pai três da mão na cabeça Até o dedão do pé Quem é que não quer o iêconh É com balançada escondendo E confundado que eu vou ver E hoje aconteça o que aconteça Daquele garotinho Onde eu creio Quem é que não quer o iêconh É com balançada escondendo e confundado que eu vou ver Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele sangue Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira A noite inteira Espeguei você Que amor perdido Coração perdido Eu venho querer demais Uma panela escondendo e teu registro Nunca vem querer Agora a minha doutesa Voltei embora Porque já chegou a hora Meu amor chegou Vamos embora Vamos ver na nossa totona Fechar o madrimônio Que só jogou Eeeh Pianinho, 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 pianinho Pianinho, pianinho, pianinho Minha gente Chega a hora de eu mandar alô Aqui pro monte de gente Que tá vendo a gente Campina Grande, Paraíba Em todo canto Chega a hora do seu alô Deixa eu mandar um beijo aqui Pra Jailton Ele está em São José da Mata São José da Mata Curtindo o programa Mandar um beijo aqui pra Ramon Ele está no Sierra Todo sábado Ele vê o programa José Carlos Ele é meu fã Desde a época do programa Dejavu Mandar um beijo pra Eduardo Ele está na Liberdade Lá na mercearia Do Dudu Curtindo a programação Todo sábado Tá vendo o programa Bota na televisão dele Família, os clientes Tudo ficam vendo O Donado de Bom Meu amigo Obrigado pelo carinho Deixa eu mandar um beijo aqui Pra Gerson E João Carlos Estão lá em Matinhas E dizem que vê o programa Pela TV Nordestina Um beijo Obrigado pelo carinho A turma lá Da Madalena Madalena Sou eu É uma turma É uma turma de badalação Estão torcendo que chegue São João logo Porque para o ano A gente vai fazer uma festa grande E a gente quer ir no Dejavu E quer ir no Danado de Bom Vai vir sim Se Deus quiser Se Deus quiser No próximo ano A gente vai ter plateia Aqui no nosso programa E com certeza Vocês vão estar aqui Tá bom Deixa eu mandar aqui Um alô Para os parceiros Que eu tenho Que me ajudam A divulgar O Danado de Bom Deixa eu mandar um beijo Aqui Pra Eu queria até que vocês Seguissem o Instagram Dessas pessoas aqui São meus parceiraços De coração E eu quero agradecer O carinho Que eles postam Toda semana A partir de Quintas, sextas Eles começam a postar E divulgar o Danado de Bom E eu sou muito feliz Pela parceria Pelo carinho de vocês Tá Arroba São João de Campina Arroba Partiu PP Pra vocês seguirem Viu Arroba De olho no forró Tá ligado Malvinas em foco Eurichardes Tá E não esqueçam Partiu PP São João de Campina São os maiores parceiros Que eu tenho Que divulgo o Danado de Bom Toda semana Então Por favor minha gente Sigam Sigam todos eles Tá bom Não esquece não Deixa eu mandar um beijo Aqui pra toda a turma De queimadas Um beijo aqui Pra minha amiga Liane Otica É Dizer que ela Trabalha com várias marcas E tem preços Sensacionais A Liane Otica Está localizada Na rua do Banco do Brasil Em queimadas Tá Anote o telefone De Liane Otica 9306 7072 Manda um beijo Aqui pro meu grande amigo Jair Sou lá De JB Importes Acessórios e consertos Para o seu celular Ali ao lado Da casa Do colegial Mila Copiadora E papelaria Lá no mercado Público Das Malvinas Um abraço Pra você Mila Todo esse material Aqui ó Que eu uso aqui Gráfico no meu programa É confeccionado É feito por Mila Copiadora Lá no mercado público Das Malvinas É o meu genro O namoradinho Da minha filha Simbora Toca mais Simbora Puxo Foley John Garotinho Vai fazer qual? Cris Lima E Vamos fazer a moça tema do programa Ai bora Já que vai Sou Ai Ai Homenagem A esse programa que é linda Que é sucesso Tem história Tá danado Tá danado de bom Meu compadre Tá danado de bom Borrozinho, bonitinho Gostosinho, sabadinho Tá danado de bom Olha se tá Tá danado de bom Tá danado de bom Meu compadre Tá danado de bom Porrozinho, bonitinho, gostosinho, safadinho, donado de bom Olha na camira e na safouco, sem cupida, no triângulo e marinhando no goguê Olha meu compadre na viola, no subinho, na maluca, se brilhando no velé Olha a menina da nasculheta, sobrando capilha e já tem peito pra danar Tem negros do lado que nem piolho, tem negras piscando o olho, me chamando pra dançar Tem negros do lado que nem piolho, tem negras piscando o olho, me chamando pra dançar Tá danado de bom, tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Porrozinho, bonitinho, cheio, cheio, garotinho, danado de bom Tá danado de bom, tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom Tem negros do lado que nem piolho, tem negros do garotinho, danado de bom Olha na camira e na safouco, garotinho, tá tocando e marinhando no goguê Olha meu compadre na viola, meu sorrinho na manada, se brilhando no velé Olha a menina da nasculheta, sobrando capilha e já tem peito pra danar Tem negros do lado que nem piolho, meu compadre, paroroc Isso é o tipo de forró que não tem hora pra acabar Tem negros do lado que nem piolho, meu compadre, paroroc Isso é o tipo de forró que não tem hora pra acabar Eita, olha lá, olha o doce Olha o modelito do garotinho Bonorâmica FM, TV Nordestina Aqui, conectados com o seu danado de bom Deixa eu fazer assim, parou? Eu vou anunciar meu último bloco de comerciais E depois eu quero que vocês fiquem à vontade Eu quero que deixe os meninos também dar um show aqui de solo, de sanfona E aí eu não vou falar mais, vou falar agora, encerrar o programa E aí vai ficar seis minutos só de músicas, ok? Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar eles Certo? Vou deixar aqui Os meninos vão ter que se esbaldar agora Agora é o pessoal, viu? Eu vou ficar aqui só Você canta a saideira Só E deixa eles Apreciando Você canta a saideira Isso E deixa eles fazerem o show Isso, com certeza Então, nesse programa é sanfona Show de sanfona com Cris e Roninho O nordestino carece de sanfona, você sabia? A gente escuta tanto som aí Que quando para Quem é de Campina Grande, quem é da Paraíba, do nordeste Quando toca sanfona, quando toca bem tocada Aí a gente tem que escutar mesmo Quem ama, quem é fã, quem entende Assim, eu não entendo de tocar, mas eu entendo de ouvir E eu sou, eu amo os instrumentos Mas este aqui Esta Juliette E esse aqui é o quê? Esse garotinho Garotinho Eu amo esta Juliette Eu amo este garotinho Eu amo a safona Esse sono da safona me fascina E misturado com esse negócio aí Sim, esses abumbos Essas abumbas, esse triângulo Os meninos tocando O triângulo Deixa eu anunciar aqui meus patrocinadores Minha gente, quero Eu vou pra cá Quero agradecer a todo mundo pelo carinho deste sábado Gostaram? Então, o próximo vai ser desse mesmo nível Cada dia mais a gente programa Um programa diferenciado, gostoso pra vocês Onde eu passo, eu vejo todo mundo agradecendo Dizendo que o programa é maravilhoso Então compartilha Pra que seus amigos possam ver, tá? A gente se encontra no próximo programa E eu quero agradecer aqui aos meus patrocinadores São as pessoas responsáveis por nos manter no ar Armazém das Mildezas Hipermédica Rede Farma Cachaça Preciosa do Vale Restaurante Gosto e Sabor Tropical Poupas de Frutas Serrana Ilma Crede Casa Sertaneja Bodega Central Laurita Empeiros Autoescola VIP Madeireira Alves Grife do Bolo Doutora Nobilene Braga AG Clean Dental Líder E Mila Copiadora Pra todo mundo Sorte, saúde e sucesso Deus pra você Porque Deus é por todos nós Te cuida Sábado de meio dia Até duas horas da tarde Eu estarei aqui na TV Nordestina Pelo Youtube E pelo som Da sua Panorâmica FM Tá bom? Vou deixar vocês agora Com essas feras Com o que há de melhor Nesse sabadão Com muita música boa Tá? Tchau, gente Até sábado Simbora Forza Eu só vou assistindo Camarote agora Tá botando quente Minha poetice é linda Ninguém me segura Desse parro Não tô grita Sabo Não tô Sua Até roupa Numa perna Só Mas se tiver uma Só conta Minha ropa Não tô Tendo Eu vou botar no quente Saia da frente Minha jeito É noite É noite É nossa Porró É na palhaça Mas eu vou botar no quente Mas eu vou botar no quente Eu vou botar no quente No tema de pó Eu vou botar no quente No forró da gente Eu vou botar no quente A noite inteira No forró da gente Ninguém segura o meu trofé Como o Mago Show Sua roguente com a mulher Olha que eu tô botando No forró da gente Eu vou botar no quente No forró da gente Eu vou botar no quente No forró No forró No forró da gente Eu vou botar no quente No forró da gente Esse é o Danado de Bom Sim Um abraço especial Aos meninos do trio Andãozinho Foi onde eu conheci A arte do forró A amiga Alícia João Cristiã Então na festa de embalo Eu quero ter forró Eu vou dançar forró Eu vou me balançar Dançar agarradinho Rostinho com o rostinho Sentindo no carinho Quero ouvir mulher fogada Amigo tem um pack desse aqui viu Ai Maria E quando toca forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se saca O mundo se saca Porró pesado Porró pesado A moçada se acessa E ninguém quer ficar parado Porró pesado Porró pesado E a moçada se acessa E ninguém quer ficar parado Júlio Garotinho Atenção você que tá em casa A partir de agora O espetáculo é deles Meus amigos Que eu tô honrado De ser acompanhado Por esses caras Rony Cris Cris É Cris da safona E Cris do triângulo E já passando o sabão Vai meus safoneiros Chama Eita 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 O que é isso? 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 Eu sou Jerusa Cavalcante. Nós somos o Armazém das Mildesas e eu quero convidar você a fazer um tour para nossa loja. Venha para cá! Tudo em perfumaria, cosméticos, utilidades domésticas, embalagens, aviamentos, enxoval para bebê, material escolar, escritório, brinquedos, presentes e muito mais. Nós estamos localizados na rua João Pessoa, número 527. Armazém das Mildesas, o nome certo para sua economia. Polpa de frutas tropical, 100% natural, sem corantes ou conservantes. A polpa de frutas tropical é saúde direto na sua mesa. Para toda a família se deliciar. E o melhor, você encontra em supermercados, mercadinhos, lanchonetes, restaurantes, frigoríficos, espalhados por toda Paraíba. Prepare seus sucos de forma mais prática e totalmente natural. Ligue ou faça seu pedido através do nosso WhatsApp. 83-991-496625 Trabalhamos com pagamentos à vista e no boleto. Polpa de frutas tropical, o puro sabor da fruta. Doutora Nobilene Braga é excelência no que faz. Ozonioterapia e odontologia estética em Campina Grande e vem conquistando o mercado de maior tendência para transformar sua vida e fazer você mais nova e linda. Instituto WN Rua Afonso Campos, 152 Centro, Campina Grande Fone 3342-2900 e 8789-8900